Na cama com o Mariano, um oferecimento do colchão ONDS, que é sim a tecnologia do prazer. Mas olha, você tendo uma noite de sono mal dormida, você tem um dia péssimo no dia seguinte, sabe? O humor vai lá pra baixo, zero de humor, você fica estressado, nada dá certo. Por isso eu vou lhe dar uma dica de uma noite de sono perfeita. Olha, é fundamental um colchão de marca boa, pode ter certeza que é. Um travesseiro também é fundamental para você ter uma noite de sono espetacular. Mas dicas maravilhosas você vai encontrar ali no site do colchão ONDS. Acesse e você vai encontrar dicas maravilhosas para você ter uma noite de sono perfeita. Agora perfeita mesmo, é ela que eu vou conversar a partir de agora. A doutora médica fazendo o maior sucesso naquilo que se propõe a fazer. E você vai descobrir agora junto comigo que eu pensava que era só cirurgião prática que fazia tudo isso. Não. Ela vai fazer a doutora Lilia que está aqui comigo, Mora Fé. Tudo bom doutora? É uma alegria lhe receber aqui. Agora para fazer sucesso na profissão que você faz hoje, que faz essas operações que a gente pensava que era só cirurgião prático. E não é mais, né? Hoje no próximo consultório a gente faz. Conta para mim, precisa ser bonito assim como você? Não, não imagina. Obrigada. É uma alegria lhe receber aqui. Conta para a gente, você se formou fora? Sim, eu fiz medicina na Paraíba, na Federal de Lá. Depois eu fiz em Brasília, oftalmologia. E fiz na USP Ribeirão, plástico ocular, que é a área que eu atuo. É isso que eu quero falar, da plástico ocular. Porque até então as pessoas não sabiam que existia. E eu já vi falar tanto que você faz aqui, que vocês estão fazendo e que é um sucesso. Às vezes a gente está... Aquela história, bem para o meu público entender, que está caído aqui, cai mesmo. Que a pessoa quase não está enxergando. Exatamente. Não está quase enxergando mais. Você dá aquele toque, a pessoa rejuvenesce e fica com a saúde tranquila. Não é isso? Então é dois em um. E ainda fica bonito. Ainda fica bonito. É dois em um então. É. Conta para mim como é que é essa história, doutora. É isso. Uma das cirurgias que a gente faz é a blefro, é a mais procurada. A blefroplastia, que a gente chama. É retirada essa pelezinha que está em excesso. Mas isso que faz uma diferença enorme. Nossa, muito, muito grande. Dá uma rejuvenescida, tira aquele ar cansado. Fora que como tem alguns pacientes que realmente tem, como você falou, muita pele caindo, acaba que atrapalha realmente a visão. Isso é o menos comum. Mas acontece quando já tem muito tempo que precisa da cirurgia e não operou ainda. Quando a gente fala em Botox, tem que saber com quem vai fazer, aonde vai fazer, com o profissional. Não é verdade? Sim. Não é feito para qualquer pessoa. Não. Vocês também fazem, né? Sim, também. Porque fazem também para o lado da saúde também, né? Também. Porque tem pessoas que precisam para poder. Conta para a gente isso, doutora. Tem a área que é mais estética, né? Que é a questão das rugas, que você tenta dar uma diminuída. E às vezes até tem a aplicação que é profilática, que atualmente está tendo muito procura. Que é aquele paciente que tem 25, 30 anos e aplica para evitar que a ruga fique lá estabelecida. Ele não tem ainda aquela ruga marcada, mas aplica o Botox para evitar que ela venha a se formar. Mas você me falava também da história de quem tem o problema de tireoide. Que o olho vem para fora. Exatamente. Eu conheço várias pessoas que acontecem isso. E a cirurgia que vocês fazem, recupera e ele volta para o lugar até 50% ou até mais? Sim, sim. Dependendo, é a proptose que a gente chamou de isoftalmia. Aquele olho bem saltado para fora que a tireoide faz. Aquele olhar espantado. Que você olha e acha que a pessoa está assustada. A gente faz a cirurgia de óbita, chamada descompressão de óbita, que coloca esse olho para dentro da óbita novamente. Que fantástico, né? E aí tira esse olhar assustado. Agora deixa eu fazer aqui, já já, com você aqui, uma consulta. Será que eu já estou precisando fazer essa cirurgia? Eu não podia deixar. Eu vou perder a oportunidade. Será que eu já estou precisando fazer? Ai, Maria. Doutora. Olha, mas eu vou perder a oportunidade. Ela é famosa. Tá certo. Fazendo o maior sucesso. Está aqui na cama comigo. Eu vou perder a oportunidade. Olha, olha aqui direto para você que está em casa. Eu vou ser consultado aqui. Será que eu estou... Eu vou fechar meu olho para você dizer se eu estou precisando. Ah, vai, Maria. Não tem um pouquinho já de pele que a gente pode tirar. Ah, vai, dá para fazer. Dá para fazer? Dá. Então a gente vai lentar na faca. Eu não vou perder a oportunidade de você. Se é para melhorar, né, doutora? Melhor. Aí a gente vai ficar bem melhor. Olha, eu quero dizer para você que estou muito feliz de você aqui. Eu que estou. Você é bonita. Obrigada. Talentosa, que eu só sei. Eu já ouvi falar demais. E você é de verdade pelo talento. Por isso que eu pedi para a produção lhe trazer aqui. Até por intuito de informação. Sim, claro. Porque nós estamos dando informação para você que está do outro lado. Uma médica aqui super concentrada. A medicina agradece. E os pacientes também. Pessoas como você que estuda, que vivem em função disso. Que vivem para isso. Eu quero lhe dar aqui para você levar, para guardar com carinho o travesseirozinho do colchão onde. A logomarca aqui do nosso programa do Sábado do Maior e daqui da cama com o Mariano. A logomarca da TV Antena 10 e da Rede Record de Televisão. Obrigada. Para você guardar com carinho, com o mesmo carinho que eu lhe recebi aqui na cama. Obrigada, adorei o presente. Agora, fala para as pessoas que estão em casa nesse momento, para aquela camarada ali. Se a pessoa quiser fazer essa cirurgia, tiver medo. O que você disse para ela? Não, tem que ter segurança, procurar um profissional qualificado, não é? E se esse profissional te passa segurança e você realmente sentir que vai ficar melhor com a cirurgia, tem que fazer. Por que não? Você só vai te fazer melhor. Beleza. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Adorei estar com você. Eu também adorei. Adorei de verdade. Também. Sucesso mais ainda. Obrigada. Sucesso, sucesso, sucesso. Mas eu quero dizer para você que esse colchão, eu estou aqui com a doutora, esse colchão maravilhoso, ele é um lançamento no York. Esse colchão que faz o diferencial. E ele faz o diferencial também porque a esponja dele tem mais de 10 centímetros de esponja. Para você dormir muito mais agradavelmente. Vale a pena. Confira que vale a pena. É o novo lançamento do colchão. Esse foi Na Cama com o Mariano. Faz assim comigo, doutora. Na Cama com o Mariano. Faz assim comigo, doutora.